Pessoal, estou com o Ju Campos, campeã do salto com vara pela sétima vez. O pescoço está doendo já, né Ju? Ai, é sempre um prazer competir o Troféu Brasil e estou muito feliz de mais uma vez sair com a medalha de ouro. Eu estou um pouquinho chateada com o meu resultado, porque eu estava bem confiante para essa prova. Todas as alturas que eu tentei, eu passei de primeira tentativa. E o 4h46, eu fiz três tentativas muito boas, muito altas, só que eu caí em cima, então o sarrafo acabou caindo. Eu me preparei muito para estar aqui, eu fiz uma temporada outdoor lá na Europa, eu fiz várias competições. Então lá estava muito calor e já me preparou um pouquinho para o clima que fez hoje. Legal, Ju. Agora para encerrar, quero que você mande um recado para todo mundo aí que está assistindo o Troféu Brasil. Agradecer o apoio, muita gente torcendo por você. Muita gente, você e para quem não sabe, Ju Campos, um sucesso no TikTok. O maior TikToker do atletismo brasileiro, já fala o TikTok para o pessoal seguir também. E manda um recado para todos os seus fãs. Gente, quem não me segue, pode ir lá me seguir, arroba J... Ju... U... Nossa, errei. Não tem problema, né? Vai voltar. Não tem problema, pode ir. Quem não me segue ainda é arroba Ju Campos, J-U-H Campos. Eu quero muito agradecer todo mundo que tem torcido por mim, todo mundo que manda mensagem lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Todo mundo que acompanhou hoje. É muito importante todo esse apoio que a gente recebe. É muito legal que agora o PA está trazendo bastante visibilidade para o atletismo. A gente tem que aproveitar isso e mostrar para todo mundo que o atletismo é apaixonante. Então, gente, obrigada. Conto com vocês para a próxima e acompanhem sempre.